Uou! Se inscreva no canal! E deixe seu gostei! E siga a gente no Instagram! Mariazinha, o que você acha? Será que a nossa casa não tá ficando bonita? Mas é claro! O Izinho tá fazendo uma casa incrível! Eu tô quase terminando, hein, gente! Calma aí! Tá ficando muito bonita a casinha de vocês! Esse brinquedo é muito divertido! Ô, Izinho, leva a gente pra cima logo! Queremos muito ver a nossa nova casa! Tá bom! Eu vou subir vocês dois! Gente, vocês não fazem ideia de quão incrível tá essa casinha! Ela tá linda! Pronto, Izinho! Pode subir a gente! Oh, ficou linda a nossa casa, Izinho! Muito obrigado! É, ficou muito incrível a casinha, né? Porque o meu novo brinquedo é super incrível! E dá pra construir até casinha com o meu novo brinquedo! O meu novo brinquedo é super incrível! Ô, Izinho! Eu sei que você tá se mostrando pra mim, mas eu nem ligo pro seu novo brinquedo! É porque você não sabe o que esse brinquedo faz! Ele consegue até pegar terra! Sério? Que, que... Não, não, não é legal! Ô, Izinho, já que o seu novo brinquedo é super incrível e pega terra, você podia colocar terra aqui pra gente plantar cenoura, né? É, boa ideia! Eu vou pegar terra sim, porque o meu novo brinquedo... O novo brinquedo é incrível! É! Ô, Izinho! Você deixa eu brincar com o seu novo brinquedo? Assim, Fresinha, eu ia deixar você brincar, sabe? Hum! Mas você sempre faz pegadinha comigo, então não posso deixar você brincar, sabe? Porque você também não deixa eu brincar com os seus brinquedos! Ah, Izinho, é que é engraçado fazer pegadinha com você! É, né? Engraçado! É! Então é por isso que eu não vou deixar você brincar com o meu brinquedo, porque você fica fazendo pegadinha comigo! É, é... Eu nem queria mesmo, tá, Izinho? Porque eu sei que o papai vai trazer um brinquedo pra mim incrível! Aí eu não vou deixar você brincar com ele, tá? Tá bom, tá bom! Nunca vai ser mais incrível que o meu brinquedo! Ô, Mariazinha, você viu? O Izinho foi buscar terra pra gente plantar cenoura! Eu adoro cenoura, cenoura! Cenoura, cenoura, cenoura! Cheguei, gente! Agora eu vou fazer o lugar pra vocês plantar cenoura! Olha que legal! É! Eu vou lá buscar mais terra, só se precisar, aí a gente usa, tá bom? Já eu volto! Já... Mais uma vez esqueci... Oi, filhinha! Filhinha! Oi, papai! Tudo bem com você? Tudo bem, eu tava escutando a música aqui... Eu vim aqui te avisar que o seu brinquedo novo tá chegando, hein? Eu não vejo a hora, papai! Papai veio aqui só pra te avisar, agora eu preciso ir e voltar ao trabalho, tá? Tá bom, pai! Tchau! Meu brinquedo vai chegar! Agora o Izinho vai ver só qual brinquedo é o mais incrível! O papai disse que meu novo brinquedo tá chegando! Ah, é? Uhum! Eu tô feliz porque você vai ganhar um novo brinquedo, sabe, Fresinha? Sério? Por quê? Eu sou sempre chata com você! Mas é por isso mesmo, Fresinha, porque se você estiver brincando, você não vai fazer pegadinha comigo! Porque ela tava rindo! Ai, isso me dá miolo! Ai, Rubi, eu tô tão ansiosa! O que será que é o meu presente? Será que é uma Barbie? Será que é uma casinha? Ai, e uma boneca? Ai, eu não sei, eu tô tão ansiosa! Ah! É a campainha! Será que é o meu presente, Rubi? Eu vou lá, eu vou lá! Cheguei! Ué, não tem ninguém aqui? Uhum! Aqui! Aqui! É uma boneca Org Generation! Eu não acredito que o meu pai deu uma boneca dessa pra mim! Sempre foi o meu sonho! Mas ainda tem mais brinquedo na sacola! Olha o tamanho desse carrinho! Eu tô até emocionada! Eu também tô até emocionado! A gente vai brincar com o carrinho hoje, né? Não! Fresinha, você não sabe! Agora eu vou deixar você brincar no meu brinquedo novo, eu prometo! Ah, é? Mas agora eu não quero mais brincar com os seus brinquedos! Tá bom, Fresinha! Se você não quer brincar com o meu brinquedo novo, mas eu tenho um monte de brinquedo! Você pode brincar com qualquer um deles! Por favor, deixa eu brincar com o seu carrinho! Tá bom, Uizinho! Eu deixo! Sério? Que você vai deixar eu brincar com o seu carrinho novo? É claro que não, né, Uizinho? Você acredita em tudo mesmo, né? Ai, você é a irmã mais chata do mundo! Agora eu vou lá brincar com os meus novos brinquedos! Tá? Tchau! Vai lá, vai lá, vai lá! Tem rico! Porque eu também tenho um novo brinquedo! E eu vou brincar com o meu novo brinquedo! Porque eu vou brincar com o meu novo brinquedo! Porque ele é legal! O seu nome vai ser Tiana! Eu quero muito conhecer sua casa! Tá bom! Tá bom! Eu tô quase terminando! Calma aí, Joãozinho e Mariazinha! Eu derrubei terra no seu carrinho novo! Eu não acredito nisso, Uizinho! Você sujou tudo o meu carrinho novo! Calma, Franzinho! Calma! Eu juro! Eu derrubei a terra sem querer no seu carrinho novo! Não fica brava! Ah! Não é pra eu ficar brava? Raulzinho! Você vai vir só! Mas que monte de sujeira é essa? É essa sujeira aqui? Então, pai, sabe? Eu tava brincando com o meu brinquedo novo! Aí eu tava colocando terra aqui pra fazer uma hortinha pros meus bichinhos, né? Uizinho, eu não acredito! Você tá brincando com terra! O quê? Agora o Uizinho vai te dar mal! É! Eu tô brincando com terra! Mas é só um pouquinho de terra, sabe? Não é um monte! Assim, um monte, sabe? É só um pouco! E que monte de terra é essa no carrinho novinho da Franzinha? Então, pai, foi o Uizinho! Ele pegou o baldinho de terra dele e fez assim, ó! Uizinho! Não foi assim, não! Você veio com o carrinho... Aí eu... Aí me assustei e derrubei a terra! Não foi de propósito! Não foi assim, pai! Ele falou assim, ó! Franzinha, eu vou jogar terra no seu carrinho! E fez assim! O Uizinho! De castigo! Agora! Não, mas... Ô, pai! Ela tá inventando essas coisas! Não foi assim que aconteceu! Foi sem querer! Eu assustei! Entendeu? De castigo! Eu não vou falar de novo! Uizinho, ó! O papai disse de castigo! Agora! Mas, pai, ela... Foi ela que fez... Uizinho, vai! De castigo! De castigo! Anda, Uizinho! O Uizinho se deu mal! Não se preocupa, filha! Eu vou comprar vários brinquedos novos pra você, tá? Tá bom, pai! Obrigada! De nada, filha! Olha só! Tem uma criança andando de bicicleta! E é novinha a bicicleta dela! Hoje essa bicicleta vai ser minha! Ah! E é novinha a bicicleta dela!